Hoje vamos falar do Krishna de Krizao. Chegou aí o seu desperta da armadura, ele não apareceu no Jamel, e vamos passar o feedback aí do que eu comentei com a galera, né, em live, pra gente discutir um pouquinho mais sobre o Krishna, se ele tem potencial ou não. Bem-vindo, Cabrales Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nenksan, que sei a Awakening, porque hoje você vai conferir. Vale a pena mais o debufador Krishna ou o controlador demais personagens de controle? É isso mesmo que foi a dúvida, que eu achei bem interessante levantada em live. Uma dica bem rápida aqui, antes de prosseguirmos com a temática do desperta da armadura, que eu não passei na review dele, tá certo? É que se você deixar ele 5 estrelas, você já completa uma missão aqui no pavilhão Eximi Armário. Então, muito bom, já te dá um bônusinho aí também. E o Krishna tem um bônus muito interessante, ele dá 3 pontos de velocidade, né, pra sua conta inteira e 1% de acerto de status. Pelo bônus, ele vale muito, é um dos melhores CR. Ele tem um bom bônus, e ser um bom personagem é outros 500. Pra minha sorte, eu consegui abrir mais ou menos os 70 baús, duas peças dele, e das três que a gente recebe gratuitamente, consegui mais duas. Então, o Krishna, eu pretendo despertar ele assim, que a GT liberar as duas peças pendentes dele na loja, né? E, sei lá, as últimas experiências não foram tão boas assim. Meu Afrodite, por exemplo, demorou 3 meses, uma hora eu achei que eu tive que comprar a última peça dele, no baú, de 30 gemas. O que que ele muda na sua skill? Ele melhora aí a sua última skill, tá certo? O que que ele fazia antes? Ao lançar a Luz Infinita, que é a sua segunda skill, o Chris, ela tem 38% de chance, mais acerto de status aqui, né, que tá traduzido errado, de fechar permanentemente os 7 chakras de um inimigo que tiver o selo da luz. No caso aqui, é desativar o Cosmo Lendário, tá certo? E o que que vai acontecer agora? Quando ele lançar, a Luz Infinita vai ter um upgrade, tá certo? Aqui é 65%, mas isso é no level 1, mas acerto de status, aqui a tradução já está correta. De chance de seus 7 chakras serem bloqueados permanentemente. Se o Cosmo do alvo for inutilizado, 7 chakras bloqueados, efeito estilhaçado, isso aqui é só falando que tá desativando o Cosmo mesmo, vai ter um efeito adicional. O ataque físico e Cosmo, e a velocidade do alvo, serão reduzidos em 10%, maximizado, fica em 30%. Aqui, se eu não me engano, fica 85%, no level 5, acho que aumenta 5% pra cada level up. Mostrando então, aqui o efeito do Krishna, no seu treinamento, dá pra ilustrar melhor, aí até mesmo os debuffs, e já já, a gente vai fazer aquela gameplay, e eu vou dar o meu feedback, sobre o que que eu achei do Crisaur também. Então vamos lá, dou aqui, gera energia, faço dois turnos aqui pro Crisaur, então eu vou selecionar aqui, o nosso amigo Saga, tá vendo aqui o selo branco? Esse selo branco, ele quer dizer, que o alvo tá com o Cosmo desabilitado, tá lendário, mas isso dura por uma rodada, e não pegou aqui no Milo, o Milo resistiu, esse selo aqui, quer dizer que o inimigo tem que tá com o selo amarelo em cima, ele já full level, já tem um acerto bem alto aí, desses selos amarelos, agora eu vou aplicar de novo, vou aplicar agora no Milo. Como vocês podem ver, o Milo já desativei o Cosmo lendário dele, já, então sumiu aqui o efeito em cima, amarelinho, e os demais tão com dois debuffs, tá com o debuff aqui, tanto do um turno, quanto do permanente. Agora que eu reparei, que o Milo não desativou, os debuffs acionais aqui, vamos atacar novamente, ver o que que acontece. Será que é considerado o controle, o Cris, ele vai combar aqui, com o nosso Ioria. Então vamos acertar aqui o nosso Milo. Aí eu apliquei agora nele, e ele já aplicou os debuffs. Eu não entendi como é que fica essa ordem agora, de ele aplicar os demais debuffs. Não é acumulativo, como vocês podem ver, só não tem o número dois aqui, então ele só fica no máximo uma vez. Os 30%, né? Aproveitando que a galera tá entrando em campo, não esquece de deixar o amor ao canal, caso você ainda não deu aquele XP, com o like, se inscrever se é novo por aqui, e se possível, comentar também que dá XP. Então vamos comentar um pouquinho aqui, sobre o time que eu estou utilizando também. Aqui o foco é, como posso dizer assim, usar o Looney com o Krishna, pro Krishna ele dar os ataques em área, e aí o nosso amigo Looney, ele ter mais queimadora em área, eu achei que fica um combo bem legal. Poderia colocar a Luna, né? Pra dar dois turnos aqui pro Krishna. O Hypnos infelizmente não deu pra colocar muita speed nele aqui também. E o Chris, ele vai ficar tipo assim, o foco dele, talvez a primeira rodada, a primeira rodada eu só vou usar o ataque em área, mas na segunda, que vai sobrar, tipo, energia, menos que eu abrir mão aqui da June, né? Se eu abrir mão aqui da June, eu consigo dar dois ataques com o Chris. Vamos ver qual é o time definitivo do nosso oponente, se eu vou conseguir tacar a primeira rodada ou não. Porque o cara tem um xinhão, né? Vamos ver se ele vai trocar ou não. Porque ele está pensando ainda, tem um bom tempo. Será que ele vai jogar no automático? Ele mudou o time todo. Vai vir com o time de Mu. É quase certo que eu devo aparecer. Só se eu tiver com violência diária, né? Mas vamos ver o que acontece. Porque ele está de violência diária também. O Kano está aqui mais para gerar energia mesmo. Mas talvez eu ative de usar ele. Ele não usou ali. O cara não veio nem com fada, né? Então ele não tem muito dano para causar em mim. Então eu vou usar dois turnos aqui no Chris. E não usar a June na rodada 1. E já ativamos aqui. O time desse cara está um time um pouquinho estranho? Está um pouquinho estranho. Minha vida é séria. O importante aqui é mostrar o nosso Chris em ação. Pulamos a June. Damos aqui o turno para a nossa amiga. Então vamos tentar desativar aqui o Cosmo Lendário do... Nossa amiga aqui, ó. Iki Divino. Beleza. Aqui, ó. Vários... Vários não, né? Só foi no Jamia e no nosso Iki Divino. Aqui ele está de Jacinto, tá certo? Então por isso que ele já está aplicando. Você vai saber mesmo com Jacinto é quando tiver o Desacelerador no alvo. Beleza? Porque aqui o foco é redução de dano, né? Por isso que ele está de Jacinto. Então aqui, ó. Já aplicou o Desacelerador aqui. Então deu certo aqui no Iki Divino. Deu certo aqui também no Jamia. Ele está de Desacelerador. Deu certo aqui no Nune. Está vendo? Sumiu, né? Os selos amarelos aqui em cima deles. E aí fica mais fácil identificar também. Vamos colocar no Xion porque a gente vai sofrer um dano do Iki Divino e aí a gente já começa a se curar. Essa luta deve demorar por causa da June, mas ele não tem muita cura, né? É o gerenciamento de energia do nosso inimigo que está legal. Nem transformou o Iki. Nem vai transformar o Iki novamente. Beleza. Vida segue. Passar aqui para o Ikinus. Dá para pular a June aqui novamente. Ó, vamos aqui no Buu então, tá certo? Desativar os Cosmos dele. Vamos dar uma ruína já de uma vez? Somente a June que não está com Desacelerador. Então quer dizer que a June é a única que eu tenho que acertar nas próximas rodadas. Vamos colocar aqui então o Iki Divino. Vamos colocar também no Jamia para o nosso Lune, né? Ele já está aqui com bastante queimadura. Já começar a causar bastante dano na próxima rodada. e vou dar a dupla turno para o Lune a partir da próxima rodada também. Esse cara está jogando um pouquinho estranho. Eu acho que ele está jogando um pouquinho estranho. Mas vida segue. Então aqui eu já passo para o Lune. Então vocês viram que o combinho com o Krishna fica legal porque o Krishna gasta 1 de energia para dar o ataque em área, né? Isso é bem interessante. Mas aí, a galera está enfraquecida e ele já fez o seu trabalho que enfraqueceu seus adversários. Aí fica aquela dúvida. É melhor nós, como posso dizer assim, controlar o adversário ou é melhor nós enfraquecermos os adversários? Aqui, o cara não está fazendo uma coisa que está bem tosca esse time que o cara está usando contra mim. Mas eu enfrentei aqui o Thanatos e ele não conseguia fazer muita diferença referente a dano. O nosso inimigo aqui também está mó flop, né, velho? Olha que tristeza esse time aqui que nem causa dano. O cara não conseguiu atacar até agora na rodada 3. Vou ter que mostrar uma replay para vocês, né, para procurar alguém mais decente que esse cara aqui que está jogando muito ruim. Eu não sei nem qual level que ele é. Mas talvez no lugar do Chris seja mais interessante um atacante power, tipo assim, um Thanatos, um Kano, sei lá. Ou um controle tipo um Yoga divino ou até mesmo o nosso amigão... Qual é o nome do outro? Chaco de Virgem? Porque aí você vai estar emulando inimigos, né? Inimigos que não usam ataques especiais normalmente não causam dano também. Então, essa aí foi uma das dúvidas. Gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Melhor um debufador ou melhor um controlador, né? Não faça que o inimigo ataque. Será que o meu Lune está aqui... Está, como fala, controlado já? Não sei. Vamos descobrir agora. Tá. Mas a Juni dele perece. Vamos eliminar esse amiguinho aqui. Vamos eliminar esse amiguinho aqui. E agora a gente passa dois tons pro Kano aqui. E fechou. Jogou muito mal. Jogou muito mal. Já é aquele especialista, hein? É, level 41. Não tem muitas opções também, né? Aqui irei mostrar uma replay mostrando... Eu enfrentando o Thanatos, tá certo? O Odisseus também, que pode reduzir a cura do Odisseus, né? Com o Cris. O Cris, ele é bastante interessante pra lutas longas. Pra enfrentar esses times que tem curandeiro que demora aí 4, 5, 6 rodadas, tá certo? Aqui na rodada 1, como eu iria usar a Juni, já passei pro Ipnus, né? Pra causa que o Ipnus, ele vai usar custo 0 aí nas suas jogadas. E agora, eu também estarei enfrentando o Shaq Divis. O que vocês acham? Controle ou o Krishna? Qual que seria melhor? É tipo isso. Essa aí é a dúvida que eu tenho. Por quem que seria mais efetivo. Reforço que o Cris, ele vai debufar permanentemente, né? Depois que ele tira o selo permanente. Isso é bastante interessante. Deixa aí um personagem com uma redução de dano de 1 terço. O restante da luta inteira. Porém, o Shaq, ele consegue anular, né? Deixar o oponente somente utilizando ataque base. Lógico que o Cris aqui, o Shaq, ele vai ser pouco efetivo, né? Contra o Tanatos, por exemplo, e tal. Mas, por exemplo, o Shaq Divis, ele tá bastante efetivo aí. Contra o Kano, né? Que eu não vou utilizar o Kano nessa luta praticamente. Eu vou ficar somente no dano do Ipnus e do Cris. Que vocês irão ver por causa da queimadura, né? Do Lune. Vai estar causando dano extra. O Cris aqui, ó. No momento, ele selou a Juni. Ele só não selou aqui o Odisseus, infelizmente. Não selou ainda o Tanatos. E é isso. Eu acredito que vai ter formações que o Cris, ele vai ser mais efetivo, principalmente em muitas longas como essa. Olha lá, ó o dano. O dano não foi tão... Não parece que reduziu tanto o dano, né? Mas, nos duels galácticos, o dano, ele poderá ser mais interessante, a redução. Porque nos duels galácticos, o dano é superior do que aqui, né? A galera já tá bem selada aqui, ó. E já tô começando a causar dano com o Lune também. É uma informação que até achei legal. Olha lá, causou um dano razoável. Pra quem já tem aí a debufação permanente. Embora o Tanatos retira, né? O Jacinto tem isso também, né? Que eu tô esquecendo agora. Ou não? Não sei, agora tô na dúvida. Não, ele não retira o Jacinto não. Tá aqui, ó. Dois. Então, eu não retiro o Jacinto não. A cura do Odisseus tá menor agora, como vocês puderam ver também. E é isso. Ficaria uma luta dos mil dias. Mas esse inimigo aqui, ele vai... Desse em algum momento que ele vai ver que tá... Só diminuindo os pontos de vida dele ali. O Chris foi eficiente aqui, mas... Eu não sei se eu preferiria despertar o Chakra de Virgem ou o Chris na situação. Acredito que vai ter, sim, algumas formações que a gente vai enfrentar de lutas longas que o Chris poderá ser mais efetivo do que o Chakra. Fora que o Chris tem uns status bem melhores do que Chakra e Yoga Divino também. Diferencial do Chris perante ao Chakra de Virgem. O Yoga que eles conseguem anular, tipo assim, um controle, anular um por rodada normalmente, exceto aí o Chakra de Virgem. Consegue anular às vezes dois, três. Ele consegue anular. O Chris não. O Chris consegue debufar todo mundo. Na medida que a luta vai prolongando, ele está enfraquecendo todo mundo e não precisa depois ficar... Ah, eu só tenho que ficar enfraquecendo isso. Ah, eu tenho que enfraquecer isso agora. Não. Ele enfraqueceu permanente. Ao contrário do Yoga Divino que sempre vai ficar controlando um adversário lá e raramente um aleatório por causa da sua passiva, né? Descongelamento passivo. Esses aí são os diferenciais do Chris. Eu achei ele bem legal para lutas médias e longas, né? Lutas a partir de rodada 5, ele deve ficar bem interessante, mas para lutas, tipo, que você pretende vencer até a rodada 3, algum controle vai ser mais efetivo. Isso aí é o que eu tenho a dizer sobre o Chris antes de encerrar o vídeo. Gostaria também de passar mais um vídeo para vocês, principalmente aquela galera que sempre quis saber como é o meu setup gamer, tá certo? Eu fiz um vídeo mostrando meu setup gamer lá no meu canal Dicas do Nen. Ele já teve vários nomes, agora é Dicas do Nen, vai ficar esse nome mesmo. Lá eu compartilho o tanto que eu paguei no setup gamer e quais foram as peças. Se você tem essa curiosidade e também tem um canal no YouTube ou queira criar um canal no YouTube, lá eu vou começar a trazer, a partir de semana que vem, Dicas para o YouTube. Esse foi o vídeo do Chris, espero muito que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários o seu feedback sobre o Chris. Complementa alguma coisa aí sobre alguma coisa negativa e positiva do Chris que eu não mencionei nesse vídeo. Para complementar aí as nossas informações, tanto do canal, de quanto alguém leu o seu comentário também. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!